Ai, que dor na minha coluna. Ai, minha coluna. Dona Graça, que isso? Que tanta sacola é essa? Ai, desculpa. A senhora vai dar doce também? É, eu tô dando doce pra todo salgato, sobremesa, que é o quindão. Quindão? Meu Deus, até que enfim, eu já tava ficando preocupada. Conseguiu comprar o doce? Peraí, peraí, o que vai ter no pacote de vocês, hein? No nosso eu não sei, no seu tem um pirulitão. Amonha, vou só te lembrar do conselho que a senhora me deu. Claro. Tá no mercado. A maminha, ela parece maior quando ela tá dentro do pacote, querida. Que história é essa de maminha, hein, dona Brite? Eu acho melhor voltar pro trabalho, né? E você passa daqui, Frávio. Oi, Graça. Oi. Menina, um passarinho me contou que tu também vai dar doce? É o passarinho o quê? Do Frávio? Que era o passarinho que tava se escondendo aí na tua casa, né? Olha que isso tá me cheirando a inveja, hein? E tua cara no meio, tua cara de invejosa. Inveja? Eu com inveja? Querida, eu dou doce desde 97 que essa comunidade já tá... Não é, ô Dani? Que desde 97 que tu fala, ei, cadê o sacolão da graça? Por causa do meu doce. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo que eu não tenho... Ela tá certa, tá, ô, enjoada. E olha aqui, tu abre teu olho, tá muito folgada, tu acabou de chegar, hein? Ô, intrometida, eu só tô mantendo a tradição da minha tia. Ah, a tradição da fofoca, né, o intrometida? A fofoqueirinha. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você vê se pelo menos põe um doce decente nesse saco, hein? Eu vou botar um doce em sua homenagem à língua da cobra. Língua de sogra, né? É da cobra mesmo, porra! O saco é meu, eu vou colocar o seu... Ah, tipo a porra! Eu vou orar com a minha mãe. Vai nada, Brid, volta aqui. Quê? Nossa, precisa ter uma conversa séria, viu? Ai, viu? Ih, tá grude demais. Me dá um espaço, me deixa viver. Ah, não, mãe. Eu gosto dele. Babaca, né? Esqueci aqui a porra do doce. Ei, Deus do céu. Ah, homem babaca. Tem mais é que ficar... Eu tô te avisando, viu, Brid? Ah, me dá um tempo. Dá um tempo? Pela saco do cacete. Eu preciso só de um tempo. Você vai ver, Deus. Ah, homenzinho babaquinha. Ah, o babaquinha corre. Ah, o babaquinha. Ah, o homem tem que correr atrás da gente mesmo. Ah, pelo amor de Deus, aqui, ô... Ô, vaca. Aqui, ajuda aqui. Vamos fazer aqui, ó. Até que enfim, né? É que eu tava quase desistindo de ajudar, gente. Demora. Ah, tá me lembrando muito... Tô vendo... Agora tô vendo aqui. Tô me lembrando muito de você. Nos ários tempo. O quê, sogrinha? Quando eu tava aqui alegrando sua casa? Não, quando você tava aqui enchendo meu saco, tá? Não! 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 Ah, morrer! Caraca! Poxa, é um docinho só. Deixa eu comer. Quer docinho? Aqui, ó. Peitinho de moça. Isso aí não é peitinho de moça, é peitinho de velha. O quê? É, sogra. Aí já caiu tudo mesmo, né? Claro! Eu tive 14 filhos que andava que nem pobre nos trem, pendurado aqui, ó. Fugando, meu mamilo. Vou te falar que eu não sei nem como é que eu paguei esse doce. Olha, mãe, eu vou te falar também, hein? Como é? Olha só, final do mês, tu já tá sem dinheiro, o banco não tá te dando crédito. Como é que tu pagou isso? Como foi? Depósito. Ai, a Dalton adora quando eu deposito. Ih, ó. O quê? Ih! 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 Fui, Tchados Lissa! Vamos embora. Vai pegar tudo que a gente tê. Pera aí, mãe! A Deise não pode dar mais doce que eu. Tem. 3, 4. A doce não pode, a Deise não pode. Vou levar. Vamos, vamos! Eu vou dar! Vamos, vamos. Esse aí vai ser o doce da grá. Agrá que eu digo agrá, não a grá. Tá? Só tem que saber. Vamos lá, mãe! Vai, 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 vai. Na ordem, na ordem que tinha combinado. Querido, obrigada pela confiança, viu? Então são dois kits, né? Tá certo, eu vou preparar aqui e já saio pra te entregar, tá bom? Beijinho, 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 beijinho. Tchau, fofo. Ai, cabeça minha, esqueci de comprar mais saquinhos. Bem, vou pegar dois aqui das meninas. Acho que não vai fazer falta, não. Se entrega bonitinho os produtos da Mai Cosméticos para os clientes. É a minha bolsa, pega a minha bolsa e sair pra entrega. Só fazer um story, porque eu não sou boba nem nada. Alelu, comunidade! Tem promoção hoje na Mai Cosméticos. Vem correndo, aproveite esta promoção.